E... voltamos com mais Digimon World of Next Order. Galera, a gente tem que continuar com a história, né? Eu tô aqui em passo-passo, que é essa região aqui. Tem muito buraco aqui, tem que tomar cuidado pra não cair. A gente tem que chegar naquele Grappleomon ali, que vai nos deixar passar pra próxima área. Ou não, talvez a gente tenha que brigar com ele. Ah, mano, cai no buraco, velho. É uma armadilha? Cai no buraco, filha da mãe. Tá, eu não sei qual é o melhor caminho. Vamos passar pelo canto. Provável que a gente tenha que lutar contra uns Geremons aqui. Tá de tarde, já tá anoitecendo no jogo. Cai em outro buraco. Meu Deus do céu, cara. Tá cheio de buraco, galera. Quando eu venha grindar aqui... Não que eu viesse grindar aqui tantas vezes, mas... Das vezes que eu vim, não tinha tanto buraco, não. Vocês devem estar estranhando que eu caí em outro buraco, velho. Caramba, cara. Que coisa chata. Eu acho que é só seguir reto, né? Vocês devem estar estranhando que eu tô com um Digimon novo, que é o Mega Kabuterimon. É porque eu evoluí o nosso Vidramon. Nosso Vidramon, ele virou um Mega Kabuterimon. Eu tô evoluindo meio de aleatório, galera. Sinceramente, eu não tô fazendo planejamento nenhum até pegar o Dojo. Quando você pega o Dojo... Quando você pega o Dojo dentro do jogo, você consegue controlar as evoluções dos seus Digimons. Antes disso, é praticamente impossível você controlar. Porque, tipo assim, eu tenho muito status. Eu vou Digivoluir pra aquilo que for aleatório, né? Meio que minhas Digievoluções estão vindo randômicas, elas. Eu tenho tanto status que eu pego Digievoluções que... Que eu não deveria pegar. Só que tem uma questão sobre a Digievoluções. Alguns é impossível de pegar por conta da dificuldade de status, né? No começo. Então só o tempo vai me dar algumas Digievoluções. Por exemplo, o Galmon, ele provavelmente vai virar um Gal Galmon. Que é uma outra linha evolutiva dele de lutador. Eu dificilmente vou pegar um Leomon. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Gal Galmon... O Galmon... Gal Galmon... Já tá... Já tá com a Digi-chave quase completa ali. Ahn... O Leomon não tem uma Digi-chave. Eu ainda posso virar um Leomon. Eu, por ser um Galmon, eu vou virar um... Um Gal... Um Galgamon, provavelmente. Mas eu queria virar um Leomon, mano. Eu tenho várias status já. Só o peso, que tem que estar menos de 24. Eu passei o peso agora. Eu vou ter que dar coisa pra ele emagrecer. E aí, Grapp Leomon? Ei, você. Me dê uma mão aqui. A verdade é que meu irmão Leomon está em uma batalha difícil nas terras devastadas de Ogino. Além desta parede de areia. Eu quero destruir a parede e ajudar imediatamente. Mas as turbinas dos meus braços encheram de areia e quebraram. Não consigo usar meus movimentos especiais assim. É por isso que preciso da sua ajuda. O Galgamon tem a graxa cibernética que preciso pra consertar minhas turbinas. Você pode pegar pra mim? Pode deixar. Galgamon deve estar por aqui em alguma parte do deserto dos servidores. Ah, filho da mãe não avisou. Filho da mãe não avisou onde o cara tá não. Deixa eu ver no DigiMail. Ahn, você pode encontrar a graxa cibernética no deserto dos servidores que o Galgamon tem. Maluco, quem é esse Digimon aí, cara? Sai, Garudomon. Sai, Garudomon. Sai, Garudomon. Sai, Garudomon. Sai, Garudomon da diversidade. Pelo amor de Deus. Garudomon da diversidade me acertou, mano. Vou usar a defesa ali com o Mega Kabuterimon pra ele tancar um pouquinho. Pronto, olha como é que ele é forte, mano. Ele tanca tudo. Cocô, todas as habilidades que ele toma. Esses Digimons parrudos são muito bons, cara. Eu vou primeiro matar o... O... Aê, morreu. Pronto, agora vai tomar. Eu preciso evoluir o Galmon. Tadinho. Ele não dá dano nos inimigos porque o ataque dele é físico, não é elemental. Se ele tivesse um dano elemental, ele estaria ajudando um pouco mais. Tá morrendo, Garudomon. A maior vantagem do nosso... Do nosso Galmon é o soquinho rápido dele toda hora. Desse jeito, ele nunca para de atacar. Vamos lá. Vamos embora atrás dessa graxa que o Grappleomon parece... Nossa, eu caí num buraco, mano. Droga. Droga pro maldito buraco. Bom, não foi tão ruim assim cair num buraco, né? Não é aqui que vai estar esse cara com a graxa. Provavelmente. Ele deve estar do outro lado, né? Com certeza, ele deve estar desse lado aqui. Não quero lutar. Sai, Gerebon. Sai. Não enche o saco. Não encham a cacilda do meu saquito. E a noite, galera? Beleza. Vamos dar outra coisa pro Galmon comer, porque eu quero que ele emagreça. Toma de gemelo aí. Reduzir o peso. Galmon tá satisfeito. Beleza. Nossa, que bom. Vamos lá dar a cebola pro maluco aqui. Ele gosta de cebola. Tá subindo a... Tá subindo as paradas dele ali de disciplina, treinamento. Com sorte, esse Kabuterimon vai viver mais do que o... O Metal Sidramon, né? Porque ele tem a... Nossa, não terminou a... Começa a nós aí, otário. Pronto, totalmente satisfeito. GG, vambora. Esse cara deve tá aqui, mano. Esse tal... Esse Digimon que eu preciso falar. Ou deve tá do outro lado. Maldito chamamons. Opa, peraí. Será que é esse Digimon aqui? É, Gargomon. Opa, o nome é Gargomon. Nunca achei que veria um de você no deserto. Me dê um pouco de graxa cibernética. Vou dizer a verdade, tem um pouco de graxa comigo, mas você vai usar pra quê? Quer dizer, um ser humano normalmente não precisa disso. Essa coisa é pra Digimon, sabe? Você não pode usar pra fritar uns alimentos gordurosos, entende o que eu tô dizendo? Eu costumo usar pra consertar o meu braço, metralhadora. Preciso disso, então não vou dar sem mais nem menos. Você fala sobre Grappleomon? Ah, o Grappleomon tá apertado. Somos irmãos de armas. Armas giratórias, pra ser mais preciso. Em um deserto como esse, ficar com areia na turbina é horrível. Se eu não tiver cuidado, a areia entra no meu braço, metralhadora rapidamente estraga ele. Então, por que eu tô nesse deserto? Ah, beijamos. Ahn... É um espaço amplo e aberto. Posso disparar minha metralhadora o tempo todo. Isso que é viver. Mas já chega. Meu amigo tá com problemas. Tenho que ajudar aqui. Toma. Obrigado pela graxa. Para alguém com braços fixos, você não é ruim. Vamos ser amigos também. Ah lá, foi pra cidade. Legal. Esses Digimons aqui, esses Gotsumons, eles são... Outra para... Ah, mano. Batalha. Vai embora, cara. Será que ele me dá um ataque especial? Nossa, foi derrotado fácil. Não ganhei nada por derrotar ele. Chamamon chato. Eu preciso de mais ataques de Digimons lutadores. Esse Digimonzinho aqui, o Galmon, ele tem pouquíssimos ataques. Como ele é fraquinho, eu não tô nem aí pra colocar mais ataques nele por enquanto. Olha ele, mano. Ele fica uivando, pulando. Vamos lá dar a graxa do Leomon e liberar a próxima área do jogo pra gente poder avançar na história. Se a gente demorar avançar na história, os Digimons, eles não vão pegar nível. Porque, aparentemente, tudo nesse jogo é melhor quando você avança na história. Por exemplo, a questão das Digievoluções que eu tava dizendo. Em relação ao Dojo do Leomon, que a gente libera lá na frente. É muito melhor se tu tiver o Dojo. Tu pode escolher o que tu vai virar. Eu agrei dois lobos. Eu tô ferrado, mano. Tomara que a gente consiga derrotar, porque eu... Puxar dois Garurumons é ruim. Vamos usar um especialzão aqui pra ver se derrota. O especial do Galmon não dá dano nenhum, coitado. Pronto, derrotamos o... De novo... Chifre Colossal, acabou. A gente tá bem fortinho aí. Estamos bem fortinhos. Pronto. E aí, Grepe Leomon? Eu estava esperando você voltar. Vejo que trouxe a graxa cibernética que preciso. Você entregou a graxa cibernética. Ok. Tá na hora de consertar minhas turbinas. Primeiro tire a areia do rotor. Depois aplique a graxa nos rolamentos. Agora virar lentamente e deixa entrar. Ótimo. Reparos concluídos. GG. Agora a gente pode passar. Ele vai abrir? Essa parede de areia eu vou destruir com todo o meu poder. Movimento especial. Rei dos punhos. Nossa. Agora posso ajudar o Leomon. Mas que? Ah não. Parece que meus reparos não foram finalizados. Minhas turbinas estão torradas por causa do meu movimento especial. Não acho que consigo continuar assim. Ah, maluco. Tu é muito burro. Oh, já sei. Você poderia ir no meu lugar? Por favor, vá até as terras devastadas de Oguino e ajude o Leomon por mim. Eu vou. Eu agradeço. Peço perdão por tantos pedidos. Mas sua força é necessária. Por último, vou te ensinar o lema que eu e o Leomon temos. Se você disser o Leomon, saberá que você está indo no meu lugar. E ele vai confiar em você. Nosso lema é... Sem carne, sem divida. Palavras ditas por um sábio carnívoro, segundo os rumores. De qualquer maneira, estou contando com você para ajudar o Leomon. Vou retribuir o favor na sua cidade. Ah lá, dois de uma vez. A gente conseguiu dois Digimon de uma vez. Vambora. Terras da coragem. Terras devastadas de Oguino. Estamos chegando. Ah, essa era a cascata que a Digimonzinha Meikomon tinha dito. Não é lá no começo. É em Oguino. Caramba, mano. Será que essa é a cascata que ela tinha dito? Olha o Agumon bem ali. Esse é o Agumon que o Botamon falou para a gente derrotar. Olha lá, mano, a cascata. Pegamos o braço do Bomber Nanimon, galera. Que era o braço que estava faltando. E aí, Agumon? Está fazendo o que aí, maluco? Pô, você quer saber quem eu sou? Eu sou o Agumon. O Digimon que age como o guardião das tropas da carne sob o comando do Leomon. É por isso que não posso deixar ninguém suspeito passar. E sendo sincero, você parece uma pessoa suspeita. Ih, Agumon, isso é racismo estrutural contra seres humanos. Seria horrível se você fosse parte das tropas dos vegetais e estivesse espiando. E para piorar as coisas, nós estamos perdendo o território. Se quiser passar, você vai ter que me enfrentar. Maluco? Eu não entendo, mas vamos nessa. Vambora. Acha que pode me derrotar com esse corpo fraco que se alimenta de vegetais em frente ao poder da carne, baby? O Agumonzinho, cara. Eu adoro o Agumon. 23. Beleza, ele está 23, mas ele não é tão forte. Tadinho dele. Boa, defendi. Esse ataque provavelmente ia arregaçar a gente. Deu pouco dano. Vamos a um ataque duplo aqui nele. Os Digimons aqui estão equilibrados no nosso nível. Eu estava grindando em lugares onde os Digimons eram extremamente poderosos, mas aqui eles estão equilibrados. Eu perdi. Como o poder da carne perdeu para os vegetais? Espere, você não é das tropas dos vegetais? Você não fazia ideia de que as tropas da carne e as tropas vegetais estavam em guerra? Ei, talvez essa força poderia ajudar as tropas da carne. Vá conversar com o Leomon. Estou indo para a cidade, então por favor nos ajude. Olha lá, Agumon. Agumon se juntou à cidade, galera. Vamos descer. Olha lá, tem uma catapulta ali, mano. Tem canhão. O que é isso, cara? Tem uma ponte. O que é, mano? Que lugar. Terras devastadas de Oguino. Está tendo uma guerra aqui. Eu espero chegar no Agumon sem dar a hora de dormir. Esperar no Leomon sem dar a hora de dormir, né? Vai lá, caguem os dois. Vai no banheiro cagar. Beleza. Galmon e Mega Kabuterimon cagaram. O que será que tem aqui? Esse parece o lugar que a Meikomon tinha dito, né? Que tinha uma cascata e tudo mais. Ó, tem um negócio ali. Tem um item ali para a gente pegar. Eu estou perdendo tempo catando coisas, galera. Mas é importante catar. Tem alguma coisa no chão. Parece que um pedaço de papel com algo importante escrito. Será que é do diário de alguém? Estou em outro mundo. Encontro um jeito de voltar rápido. Ainda tenho forças antes deles chegarem aqui. Isso é do Meikomon. Pode ser importante. Encontramos. Olha lá, mano. É aqui. Estou detectando os últimos rastros de ondas de dados. Parece que teve uma batalha. Não deve ter acabado bem. Temos que correr. Espere, ali. O que? Tem seres humanos nesse mundo também? Ih, mano. Ei, você aí. Quero perguntar uma coisa. O que é isso que você está segurando? Isso pode ser o que eu estava procurando. Posso dar uma olhada? Hum, capitão. Acho que é melhor deixar isso quieto. Ah, toquei nisso. Pare, pare com isso. Chegamos tarde demais. Ei, você. Me dê isso. Você não deveria fazer isso sem um campo de força. Minha nossa. O que? Meu Deus, o que? Combate? O que eu fingi errado? Minha nossa senhora. O que eu fingi errado? Ainda bem que eles estão dando pouco dano na gente. Porque... Vamos ao nosso especial nesse aqui. O Galmon fica uivando no combate. É muito legal. Eu gosto dos Digimonzinhos quando eles são pequenos. Eu acho que eles são bem mais legais. Pelo menos a personalidade deles quando eles são pequenos é muito mais legal. O Digimon quando ele fica grande, ele vira uma criatura bruta. Colossal. Ele não tem a mesma personalidade. É como se ele nem fosse feliz. Não dá pra sentir as emoções do bicho, tá ligado? Vai tomar especial de novo. Por que que esses Pidomons atacaram a gente, cara? Fizemos nada de errado. Aê! O dinheiro é bom, hein? 3.300. Eu adoro. Por que tão forte? Temos que ser rápidos. Temos que sair daqui agora e relatar o que aconteceu. Ah! Covardes! O que foi isso? Eu deveria encontrar Meicomon. Ok! Então vamos encontrar Meicomon. Posso sentir que estou cansado. Ah lá, tá todo mundo cansado, galera. Deixa eu ver umas coisas aqui. Pera aí. É, ele tá cansado, o pequenininho, né? Olha, eu vou deixar ele lutar mais um pouco, porque já já é a hora de dormir, né? Já já é a hora de dormir dele, então não tem problema. Não tem que me preocupar com cansaço tanto assim. Desculpe, não posso deixar você passar. Há relatos de que alguém suspeito tá espreitando por aí. Ah! Ué! Ai, que filha da pu... Beleza! Ah, beleza, vamos dormir então. Vamos dormir, galera. É hora de dormir, né? Será que eu recupero bem as coisas? É, recupera menos porque a gente tá no meio do mato, né? Beleza, tá com fome. Vou dar outra comida pra ele, mano. Sinceramente. Eu quero que ele diminua o peso. Na real, vou ter que dar uma carne pra ele. Eu só não vou dar a grande, porque aí ele vai ficar muito pesado, né? O Kabuterimon gosta de fruta, banana. Pronto, encheu tudinho, mano. O Kabuterimon é um dos Digimons mais feios que eu já vi na minha vida. Tem gente que acha maneiro. Eu acho feio pra caralho. Vou dar uns negócios pra ele aqui de fruta. Toma. A cebola. Toma a cebola. Meu Deus, não terminou ainda. Eu vou ter que dar conto pra ele. Toma aí. Pronto. Comida de treinamento. Cara, não dá pra entrar. Nossa Senhora. Olha o outro pulando, velho. Todo feliz. Vamos lutar contra esse Vedmon aqui, porque eu acho que ele tem habilidade pra gente usar. Detalhe, eles estão em guerra, né? Os vegetais e o pessoal da carne. Tá em guerra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o seu fim, Vedmon. A carne é muito mais forte. Ah, não ganhamos nada. Vamos elogiar os dois aqui. É o seguinte. Deixa eu dar uma olhada nas redes de evoluções. Não voltamos ao peso do Leomon, cara. Tá com 25 ainda. Mano. Vamos ter que subir o peso. Diminuir o peso de novo pra 24. Menos de 24. Tá, a gente não explorou o outro lado, né? Atravessar a ponte é sem condições, por enquanto. Sai, Vedmon. Sai, Vedmon. Sai. Aí, pronto. Passamos. Eu não vou atravessar a ponte, por enquanto, não. Tem uma caverna aqui. Vamos olhar. Nossa, peraí. Tá. Tá, tem uma exclamação ali na frente. Nossa, que lugar é esse, cara? Ó, tem coleta de minério. Coisa nova. Digi cobre. Ah, não posso mais carregar nada. Posso? Droga, não posso mais carregar. Vamos usar a barraca. Oi. E mandar alguns materiais embora, né? Não dá pra cozinhar. Não dá pra fazer nada. Vamos descansar um pouquinho. Pronto. E ganhei nível ainda. Vamos lá. Vamos pegar os materiais. Digi ferro, digi cobre. Isso a gente vai usar lá na cidade... Bastante. Ó, o cara quer cagar, mano. Para, pô. O cara já quer... Os dois querem cagar, mano. Ih. Comeram tanto também, né? Tem que botar pra fora. Ali. Tem alguém esperando a gente ali, mano. Um gobo limão. E aí? Ei, ei, ei. Espera aí. Você acha que consegue passar por aqui sem minha permissão? Você tem coragem, sabia? Hum, você não é daqui, né? Certo. Vou te ensinar umas coisas. Sou o gobo limão. Tudo daqui pra frente é meu território. Qualquer intruso não vai escapar facilmente. Mas não sou um demônio, colega. Apesar da minha aparência, eu também tenho um lado bacana, sabe? O dinheiro fala muito. Mas a carne fala ainda mais alto. Traga 20 pedaços de carne podre e deixaria você passar. Nossa. Oh, você é uma pessoa razoável, não é? Não se esqueça dos 20 pedaços de carne podre. Cara, carne podre a gente consegue derrotando... Geremons, não é? Filho da mãe, cara. Beleza. Eu não tenho carne podre não, desgraçado. Eu não tenho carne podre não. Eu vendia todas elas, as carnes podres. Então tá, quando a gente tiver carne podre, a gente volta aqui. Ou eu venho aqui em off também, em cuzão. Pra não perder o tempo entregar as carnes desse cuzão aqui. Tá, vambora. Terminar de explorar esse lugar aqui que a gente quer falar com o Leomon, cara. Sai, chama a mão, sai. Ué, não tem nada aqui? Ih, não tem nada aqui, galera. Eu jurei que tinha algo aqui. Vamos ter que atravessar a ponte. Vamos ter que passar pela ponte. Caramba, mano. Pensei que fosse ter algo aqui. É, não tem nada aqui nesse mapa aqui, ó. Tá, então como é que a gente faz aqui? Olha, tem alguma coisa pra cá, ó. Será que a gente tem que voltar? Porque os caras não deixam a gente entrar? Será que tem que voltar? Eu tenho ponto de domador que eu não adicionei. Deixa eu ver umas coisas importantes aqui pra adicionar. Aumenta a taxa de pesca? Nossa, isso aqui eu não quero agora, não. Permite culinária no acampamento? Vou pegar isso aqui. Pronto. Agora quando a gente acampar, a gente vai poder... Cozinhar. Bom, acho que eu vou seguir a ponte, galera. Ou a gente tem que derrotar todos os inimigos? Vamos seguir a ponte pra ver no que que dá. Nossa, Palácio dos Espinhos? Que lugar é esse? Caramba, mano. Tá rolando uma baita de uma guerra nesse mapa aqui. E aí, garoto bom? É perigoso por aqui, acho que significa que é minha hora de brilhar. Hum, na real eu meio que tô numa missão secreta. Me faça um favor e fique fora do meu caminho, ok? Mas que filha da... Beleza. Lilimão. Ah, você é recruta das tropas dos vegetais? Não, não parece. Você tem uma aparência honrada demais. Maluco. Esse é o Palácio de Espinhos. Castelo da Senhorita Rosemont. Vá, você pode dar uma olhada se não for das tropas de carne. A Senhorita Rosemont tá no Palácio das Rosas, bem no interior dessa área. Alguns dos nossos são um pouco difíceis, então não sei se você conseguirá chegar na Senhorita Rosemont. Eu acho que tem um caminho pra cá. Para ex-máquina quebrada, para a sala... Cara, é o seguinte, eu acho que eu tenho que derrotar todo mundo naquele mapa lá. Droga, o cara conseguiu me pegar. Eu acho que eu tenho que derrotar todos os Vegemons pra poder passar... Pra poder provar que eu não sou do... Dos vegetais, né? Não todos os Vegemons aqui. Todos os Vegemons lá no outro lugar. Eu vou fazer isso. Esse Vegemons é forte, cara. Maluco. Maluco. Beleza, vambora, galera. Eu vou dar uma surra nos bichos e depois eu volto pra ver o que era que tinha que fazer, beleza? É nóis. Olha lá ele fugindo. Let's go! Ah, aparentemente... Aparentemente ele deixou a gente passar. Eu derrotei todos os Vegemons, galera. Ih, vou ter que lutar com... Eita porra! Acabe com a fortaleza... Nossa, esquadrão vegetariano. Acabe com a fortaleza das tropas da carne. Isso não é bom. Se perdermos a nossa fortaleza, as tropas da carne já eram. Nunca te vimos antes. Você tá em um mundo de dor. Ah, isso é loucura. Todas as unidades avançaram. Maluco! Eu acho que eu não precisava derrotar todos, mas eu derrotei todos mesmo assim e apareceu essa tropa aqui. Olha isso, cara. Olha esses bichos, cara. Eu vou usar o ataque duplo aqui. Não vai pegar nos dois, mas provavelmente vai dar um dano bom. Se matar a árvore grandona vai ser bom. Eita porra... Cara, que droga, mano. Vou jogar um disco de cura aqui nele. Eles estão muito separados, cara. Deixa eu jogar um remédio aqui. Vamos ter que usar especial de novo aqui. Pelo menos um inimigo tem que ser derrotado nessa luta. Usa aumento de vigor. Acho que eu vou dar um ataque só aqui, cara. Mata logo essa árvore, cara. Tá acabando. Ele vai morrer. Beleza, derrotamos a árvore. Agora falta só o... Só os pequenininhos ali. Eu tô com um slow ferrado. Eu vou usar o ataque mais forte aqui, cara. Eu tô com... Aê, derrotei. Maluco, os vegetais são fortes. Aê, morreu. Caramba, cara. Eu tenho que admitir que esses vegetais foram fortes. Buá, recuá. Uau, você é realmente diferente. Te devemos uma. Deixaria você passar. E você apenas precisa encontrar o General Leomond. Ok. Obrigado. Beleza, ele não vai se juntar a nós, não. Mano, tem uns tiran... Eu não quero lutar com esses bichos aqui. Eu vou apanhar por esses bichos aqui. Tá, vamos lá. A gente vai apanhar se a gente lutar contra esse bicho. O que a gente pode usar pra curar aqui? A gente tá com mil e pouco de vida. A gente vai apanhar porque ele usa fogo, né? Pronto. Deixa o Cabu Terimão Mega Evoluído aqui. Será que vai ter luta? Ele é lentinho. Ele é lentinho. Sai, 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 sai. E aí? Ei, você... Você é humano. Eu fala. Eu peço você faz, ok? Ahn... Ok. Ok. Você encontrar meu irmão. Meu irmão em algum lugar. Somos coloridos. Muito coloridos. Ele faz treino de esconder. Ok. Ahn... Onde é que vai estar o seu irmão? Não perca a sua chance. Dê uma chance a você. Vá lá e dance. Caramba, mano. Então tá. A gente vai achar o irmão dele. O irmão dele deve estar escondido em algum lugar por aqui, né? Não é esse Garurumon aqui. Ó, tem um Galmon aqui também. E aí, Galmon? Ei, você viu meu saco de areia por aí? Meu nome é Galmon. Tô treinando do amanhecer ao ano de ser pra me preparar pro torneio de boxe. Mas do nada, eu me distraí durante um tempo e meu precioso saco de areia foi roubado. Bem, eu disse saco de areia, mas na verdade era um pedaço de carne. Não me surpreende, já que estamos com falta de carne por aqui. Mas agora, o que vou fazer? O torneio tá chegando e preciso de um pedaço de carne. Sabe, você poderia trazer um pedaço de carne. 20 deve ser o suficiente. Eu tenho. Eu tenho um pedaço de carne pra você, Galmon. Eu tenho. Pera. 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 Eu tenho esses pedaços. Ah, droga. São outros tipos de pedaço de carne que ele precisa. Não é a carne que a gente consome normalmente, não. Qual que é esse Timon aqui? Anti, Lamon. Você aí, por favor, ouça a história do meu sofrimento. Ultimamente não tenho conseguido dormir. Não tenho nada que me impede de dormir. Mas ainda assim, não consigo dormir. Você é um humano domador, certo? Sabe de alguma coisa que me relaciona com o sono? Talvez uma ferramenta que possa ajudar a dormir. Você conhece algo assim? Hum, eu vou procurar. Eu agradeço. Eu deixarei nas suas mãos. Talvez tenha um dispositivo estranho no palácio de Rosemont. Ah. Ok. Ok. Será que o Leomont tá aqui? Ih, mano. Esse aqui é só um corte. É só pra cortar caminho aqui. Vamos dar a comida do cara aqui. Dá essas comidas de treino pra ele. Vamos dar... A banana que ele gosta. Pô, mas o cara não... Não se cura nada. Não sacia a fome. Ah, que filha da mãe. Toma. Oh, eu tenho carne pra ser usada. Não! Eu dei carne pra ele. Ele devia ter... Comido outra coisa pra diminuir o peso. Droga. Vamos tentar diminuir o peso dele. Putz, mano. Eu fiz cagada, galera. Ele tá com 25. Droga. Ah, ele vai ter que virar um Gal Galmon. Opa, tem algum item aqui. Cogumelo azarado. Ah, isso é um item normal. Ó, tem um Digimonzinho ali, mano. Onde é que o Leomon tá? Vamos pegar. Pega. A importância desses metais é muito... É demais pra largar por aqui. Agora espere um pouco. Você sabe quem eu sou e ainda tá tentando fazer... Só o que você quer. Você não vai durar muito por aqui com essa atitude, colega. Você tem que seguir o protocolo correto, entende? Você vai agir como se não tivesse nada a ver com você. Que isso? Eu nunca... Nunca ouvi falar de um Lerdomon. Você já... Beleza, aí eu resumo. Quando eu digo protocolos corretos... Quero dizer que você precisa me dar uma prova de carne. O chefe deste túnel. Hum... Você não sabe o que é uma prova de carne. Significa que você tem que me dar 20 dos melhores pedaços de carne. Vamos direto ao ponto. 20 dos melhores pedaços. Maluco. Tá. E aí? Ué? Caraca. Eu vou ter que farmar. Caramba, mano. Todo mundo aqui... Todo mundo aqui é mercenário. O de lá de baixo que é carne podre. O daqui de cima que é os melhores pedaços. Aquele outro ali vai querer ir pra luva de box dele. O saco de areia dele. Onde é que vai estar o Lerdomon aqui? Que merda, cara. Como é que a gente vai falar com o Lerdomon nessa merda aqui? Deve ser pra cá. Ah, ele tá ali em cima, ó. Ah, ele tá ali em cima, ó. Diz de pedra. Diz de pedra. Isso aqui é importante. E aí, Lerdomon? Ei, você. O que tá fazendo aqui? Sou Lerdomon, líder das tropas da carne e das trevas devastadas joguindo. Eu vim em nome do Grappleomon. O que? Você vim em nome do Grappleomon? Algo aconteceu com o meu amigo? Takuto explicou o que aconteceu. Entendi. Então Grappleomon fez isso tudo só pra me salvar. Mas ei, isso não significa que eu já confio em você. Se suas histórias... Se sua história for verdade, então você deve saber o nosso lema. Sem carne, sem diz de vida. Oh, sim. Esse é o nosso lema. Ok, posso confiar em você. Por favor, nos ajude no lugar do Grappleomon. A verdade é que as tropas da carne e as tropas vegetais da Rosemont estão se enfrentando nas terras devastadas. Em um campo de carne nos cantos dessas vastas terras, Rosemont ergueu uma estrutura conhecida como Palácio das Rosas. Desde esse dia, começou a faltar comida para os Digimons da área. Além disso, as forças da Rosemont formaram as tropas dos vegetais e tentaram nos expulsar dessas terras. Se as coisas continuarem assim, todos os Digimons estarão em perigo. Precisamos da sua força para enfrentar essa situação absurda. Acho que você entendeu o que está acontecendo agora. Sei que é do nada, mas eu tenho um pedido pra você. Primeiro, dê uma verificada na região para conhecer melhor. Se possível, tente obter um pouco de informação sobre as tropas dos vegetais. Este lugar está cheio de Digimons de sangue quente. Vai ser difícil, mas estamos contando com você. Maluco! Caramba! Beleza! Ganhamos missões, uma missão de espionagem. Vamos ter que conhecer melhor a terra dos nossos inimigos, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, a gente volta com mais guerra entre vegetais e carne, beleza? Obrigado por terem assistido. Este foi Digimon World, Next Order. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!